Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Porque as empresas de tabaco estão puxando o índice para baixo. Porque o presidente americano Joe Biden estuda diminuir a quantidade de nicotina nos cigarros. E o nosso velho amigo índice, o DCY, o índice do dólar lá nos Estados Unidos, amanheceu caindo pelo sétimo pregão cido. Permitindo que o petróleo suba 1%. No dia de aniversário de um ano que o petróleo ficou com valor negativo lá na bolsa de Nova York. Quem não se lembra, a menos 37 dólares. Mas a notícia que saiu às 6h28 da manhã, de que a Rússia fez um exercício de guerra no Mar Negro, com 20 navios de guerra e 50 aviões de guerra, fez as bolsas americanas virarem e caírem igual jaca do pé. O índice americano estava subindo, virou e está caindo com força. O Dow Jones está caindo 0,5%, o S&P está caindo 0,5% também. A Nasdaq também cai 0,5%. A Europa que estava caindo, afundou, acelerou e está caindo 1,20%. O índice do dólar, que estava caindo bastante, puxou, estressou e está subindo. Mesmo que esse exercício de guerra estivesse previamente agendado, na hora que saiu a notícia, às 6h28 da manhã, os mercados viraram e estressaram. Na agenda local, mesmo que fraca, vai ter arrecadação federal. E o destaque para isso aí é que o Paulo Guedes vai falar, e ele pode explicar o acordo fechado ontem entre o Congresso e o governo sobre o impasse do imbróglio do orçamento. Vamos ficar de olho nisso aí. E lá nos Estados Unidos vai sair o estoque de petróleo. É, eu sou o Pablo, diretamente da EQI de Florianópolis, Santa Catarina. Força, touro, força hoje, touro. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.